Música Fala galera, tá começando mais um Botequaria H, e aí carneiro, tá tranquilo? Tá beleza cara, bom e pra você que tá assistindo já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários sugestões pros próximos vídeos É isso mesmo, e qual que é o tema do vídeo de hoje? Bom, o tema de hoje é relacionamento, mas não a parte boa, e sim quais as piores maneiras de terminar o relacionamento Ah, hoje não tem piadinha É, hoje não tem Bruno, tá fraco o vídeo Ah, piadinha não tive, o roteirista tava ruim aí de fazer piadinha hoje Bruno, alguma vez já terminou o relacionamento de maneira muito tosca? Então cara, acontece que eu nunca terminei assim, eu sempre fui terminado, sabe? É triste, cara É triste isso hein Bruno, sempre terminaram com você? Sempre terminaram com ele Você sempre foi um apaixonado da relação? Sempre fui um apaixonado, sempre, sempre fui um homem apaixonado Mas apesar de sempre ter sido terminado, nunca ninguém terminou comigo de maneira tosca Sempre foi de boinha Sempre foi de boa, mas hoje a gente vai falar sobre as maneiras toscas Se você, se você é um cara bem... Desgraçado Bem pilantra Ou a mina Ou a mina também Aí você vai terminar desse jeito Qual que é a primeira maneira? A primeira maneira é terminar por mensagem de texto Mandar um whatsapp pra você, com o coração partido assim, escrito embaixo acabou Cara, mas quem que termina? É muito, muito sacanagem Hoje em dia a galera começa, vive e termina o relacionamento por mensagem de texto Verdade Agora, a outra maneira de você terminar aqui é sacanagem É quando você tá lá, ó, tá aqui no boteco com os amigos, tomando uma Tá mamado Chega mamado pra mina e... Cara, quando é bêbado por mensagem de texto, porque aí a mensagem é mais cheia de erro né, o cara clica na mesma coisa Aí ela não vai entender o que você mandou É, então se vamos terminar bêbado, termina, fazer bombagem, termina por mensagem de texto Aí ela não vai entender, no final você fala, ah amor, eu tava bêbado Tava muito louco Bruno, tem também aquelas pessoas... Ah, mas eu não sou louco, sabe que ela começou a falar Bruno, tem também aquelas pessoas que tá tudo bem, tudo tranquilo, aí pá, do nada Mano Não, esse é o pior jeito Você tá assistindo um filme com ela, do nada, aí ela vira e fala, ah não quero mais Então Não quer mais que eu assista o filme? Não, não quero mais ficar com você É, então esse é o pior jeito, porque eu quero falar 60 anos Aí nessa hora você tá com a pipoca na cara dela Por isso é o pior jeito, porque pra terminar o relacionamento tem que ter um motivo, por o menor que seja Mas quando você não enxerga o motivo e a pessoa não te fala o motivo É tipo, você fica desolado, entendeu? Você fica lá jogado, chorando, na sarjeta, bêbado Cara, eu tô largada assim, eu descobri, foi o primeiro jeito que eu viro, foi largada Também é aquela galera que é ligeirinha e quer aproveitar o relacionamento até o último momento O pessoal vai lá, dá aquela bela bimbada, tá ligado? Aí depois que terminou, que virou pro lado, que tá assim, ó Então, eu preciso te falar uma coisa Nossa, isso é muita sacanagem, velho Mede o pé Você vai onde? Ah, então, é o seguinte É essa hora Vou levar o videogame? Nessa hora, toma cuidado, se você tiver objetos cortantes perto dela Perigo, tipo um copo, o copo voa É, cara, tem que ficar ligeiro Nada pior do que você terminar um relacionamento como? Com aquela velha frase Não é você, sou eu Cara, clichêzaço, ninguém quer ouvir, coisa ridícula, sério, não usem isso Mas parece que isso é o mais comum, cara É, o mais comum Porque quando você quer terminar, você não quer magoar ela Você quer só terminar e vai ficar de ruim, você vai precisar ficar lá por conta dela Só que aqui que você fala Ah não, o problema sou eu, eu tô mal Cara, todas as vezes que terminaram comigo, falaram, o problema é você Ah, coitado Mas na verdade, você sabe o que que era? Queria dar pra outro Existe essa possibilidade também, né? É lógico que era Sabe o que acontece quando é desse assunto? Por exemplo, ela saiu na casa dela, pisou na rua, o primeiro vagabundo que ela viu Ela laçou a parte Exatamente E aí, não foi o problema, não foi você Não fui eu o problema, exatamente Olha só, um rosto lindo desse, um rapaz polido Aí já tá também exagerando E quando rola aquele barraco em público Imagina, no meio da Paulista, ou no restaurante, no cinema Gente, não dá, né? Se é pra terminar, vamos terminar num lugar reservado, em casa Pô É embaçado Tem uma galera que termina no cinema Terminar publicamente é uma das piores maneiras de terminar o namor Você já viu terminar no cinema? Não Terminar no cinema é da hora, eu já vi Já viu, alguém já adotou a prática Tava lá, tava lá assistindo o filme Aí do nada começou Não, porque não sei o que, que você não faz isso Porque você só faz coisa errada Você só gosta de sair com seus amigos Aí a menina levantou, mano E foi lá pra frente do Magulho Saiu e ficou tratando com ele lá na frente, tá ligado? É, é teatro no cinema É, foi tipo teatro, Magulho Só a sombrinha dos dois, assim, sabe? Não, não sei o que É, foi da hora Da hora Então, seguinte, mina Acabou Perda pra quem tem, velho Sacou? Pula com a taca do metrô E tá no primeiro que aparecer, né? Bruno, tem aquela pessoa Que simplesmente some Você pensa que foi sequestrado Mas não, ela tá te evitando Esse é o famoso ghost Ô, posso falar? Sem zoeira agora Eu já fiz isso uma vez Putai mancada, isso Não, eu tava solteiro Conheci uma mina no Tinder Vou ter que aplicar um ghost Agora O pior A pior maneira de você terminar um relacionamento Sabe qual que é? Gaia Falar o famoso Ó, encontrei alguém Encontrei uma outra pessoa Tá, falou legal Especial Essa hora você para e se pergunta Mas como encontrou outra pessoa? Você tava procurando outra pessoa? Não, é aquela velha história Eu saí de casa Pisei na rua Primeiro vagabundo que eu apareci Eu me apaixonei E tô coelho Ah, é sério? Tá coelho aí, né? Não, é lógico, sempre Que viadão bonito, hein? Bom, é isso aí Se você conhece mais alguma maneira escrota De terminar um relacionamento Deixa nos comentários Boteco com RH Fica por aqui, né? É isso aí Até semana que vem Até semana que vem Valeu, falou Falou Tchau 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 Tchau